Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte galera, estamos de volta aqui no mostrato de PS2 e vamos lá dar continuidade a nossa série. Hoje temos altos jogos importantes, hein mano? Como vocês viram no último vídeo, né? O Massimo Alec não me escalou no último jogo contra o Atlético de Madrid e tomamos virada aí. 3x0, ficou 3x0 no agregado e acabamos sendo eliminados da Champions League. Estamos fora da Champions League, mano. A única coisa que nos resta agora é a Copa Italiana e a Série A Team, beleza? Bom, vamos lá então. Hoje temos jogos importantes aí. Dois jogos, né? Contra o segundo e o terceiro lugar do Série A Team, né? O Massimo é em terceiro, a Inter tem segundo. Vai ter uma boa chance aí, a gente se afastar deles. A gente conseguir duas vitórias seguidas, beleza? Bom, temos a semifinal contra a Inter de Milão também, na Copa da Itália. E jogo contra o Atalanta, na 33ª rodada, na Liga. E também temos Cagliari e Calcio, pela Série A Team também. No próximo vídeo, se a gente passar, vai ter final ou não? A final vai ser aqui já. A final vai ser lá no próximo vídeo. Beleza, então. E a gente encerra a temporada no próximo vídeo, beleza? Bom, vamos lá então. Jogo contra o Roma, fora de casa, véi. E já comentem aí qual liga vocês querem que eu vou, qual time, não sei. Porque isso vai ser bastante importante, né? Fala a interação, mano. Vamos mandar salvo aqui. Já esqueci já. Salve pro Italo Gameplay. É nóis, mano. Tamo junto. Dener Farias. Mano Gomer, mano. Entre no canal do Mano Gomer lá, que tá pedindo já faz um tempão já pra divulgar ele. Eu divulguei em outro vídeo, mas... Né? Vou divulgar aqui de novo. Mano Gomer. Vou tentar deixar na descrição aí. Primeiro link. É... Não sei lá. O canal dele é muito da hora, beleza? É, Matheus Levy. Rodrigou. Rodrigou de placa, né? O nome dele. Salve, mano. Suco de fruta. Sidney Jr. Vinícius Silva. Detona Games. Gabriel. Wellington Filho. E Jadson Ediel. Beleza? Se você quiser salve, deixa aí. Nos comentários que eu vou mandar no próximo vídeo. Bom, beleza. Vamos lá então. Jogo contra o Roma. Fora de casa, véi. Nossa, estádio olímpico, véi. Que da hora. Bem-vindo. Estão de novo com o Pedro Souza e ao meu lado tenho Luís Freitas Lobo. Olá, Luís. Olá, Pedro. Deixa-me também dar um grande abraço a todos aqueles que estão a ver. Sente-se aqui um grande ambiente como está. Como vê-se o desenrolar deste encontro, Luís? Este é um jogo que tem tudo para ser emocionante. São duas equipas que jogam muito com os flancos e apostam na intensidade do jogo. Começa o jogo e apoia a coisa que não falta às duas equipas. Há uma enorme expectativa. Isso aí, vamos lá então. Eu contra o Roma. Muito importante para o resultado aqui. Uma vitória não sairia nada mal. É tipo, muito nada mal mesmo, tá ligado. Cara, vamos lá. A gente vai ganhar, a gente vai ganhar, véi. Certeza. Porque hoje não vai ter palhaçadinha. Último jogo, tipo, a Roma jogou demais, tá ligado. A gente patou com eles. A gente patou com eles, cara. A gente perdeu para a Inter no rodada seguinte. A gente estava na mesma situação, só que no caso a gente estava em terceiro, né? A gente estava na mesma situação ali, nós três ali na tabela. E já acabou, já passou um turno, né? E a mesma situação ainda. Só que ele só inverte os times, né? A gente estava em cima, subiu. Desceu, né? A gente estava embaixo, subiu. Então, gostei para o golho ficar doido aí e a gente ganhar esse jogo aí, cara. Mas assim fica difícil, né, Juventus. Ah, que massa da Roma, véi. Boa, goleiro. Caraca. O gol não chega aqui, véi. Finalmente chegou. Aí, eu sei que resolve o jogo, caramba. Ah, não, dei mole, mirei. Aff, velho. Que chance que eu perdi agora, hein? Ô, Juiz, não foi falta? Caraca. Que isso. Beleza, então. Ah, velho, uma sinistra, velho. Que isso. Caraca. Vamos, Juiz, não dá mole não, hein? Vamos jogar, cara. O que é o... Pô, velho. Vamos cair numa dessas, tá ligado? A gente... Tô tirando uns 5,5 aqui. Por causa do time, entendeu? Olha aí, cara. Pô, cara. O time não desenvolveu, um dos do cara, pô, mano. Ah, não, gente. Ali que tá ligado, a gente tem que conseguir, cara. Pelo amor de Deus. Muito bem estendido na grande área. Não é que eu quero tirar de mim, ele, velho. Ah, isso aí tem muita opção de passe, velho. Aí fica fácil. Ah. Caraca, mano. Vamos ganhar, hein? Vamos ganhar, cara. Vamos ganhar, mano. Vamos ganhar, velho. Toma. Ah. Ah, goleiro. Pô. Mentiroso, mano. Tava lá, já, velho. Tá. Toma, toma. Toma, caramba. Pô. Eu já vou me limitar, mano. Não quero nem saber também. Eu pedi a bola. É assim que a gente ganha, mano. Pô. Melhor do mundo aqui, rapaz. Não é assim, não. Se tiver em campo, eu vou citar mais... Nem derrota, nem empate. Se eu tiver em campo, eu não vou citar mais isso, não, velho. Falei, já. Pô. Não basta que eu se ligue, a gente não é escalado, a gente... Toma pau. Pô. Agora toma aí, velho. Tá lá. 1x0 no finalzinho. Puma, caramba. Pô. Que é eu, rapaz. Eu vejo time nas costas de temporada aí. Vamos ganhar essa sereotinha aí, mano. Pelo amor de Deus, a gente merece. Inter ganhou, velho. Caraca. É grande chance agora a gente ganhar deles. Ah, que eu tirei 5 e meio, velho. Como assim? Caraca. Beleza, então. Não, eu sabia, cara. Pô, como é que eu tiro o 5 e meio fazendo gol da vitória, cara? Pelo amor de Deus, hein, cara. É, tipo, com certeza se for oposital, cara. E agora a gente vai perder, ó. Quer ver? Eu não vou assistir, não. Eu não quero saber, não. Vou... Vou... Só pra vocês verem como é que a máquina é suja, velho. Como é que eu tiro o 5 e meio fazendo gol da vitória? Só pergunto isso, cara. Só pra vocês verem como é que a máquina é lixo, ó. Viu? Eu sabia. Deixa quieto, assim mesmo. Deixa quieto. Máquina é lixo, galera. Viu? Como é que eu sei... Pra vocês verem como é que a máquina é lixo, mano. Lixo. Ladrona. Tenho certeza que esse 5 e meio foi pra aposentar pra ficar de fora. Viu? No próximo jogo. Como é que ninguém tira o 5 e meio, cara? Fazer um gol da vitória... Tipo, sendo que eu perdi a bola só duas vezes. Como é que eu... Não faz sentido, cara. Não faz sentido. Vamos lá então, né? Copa, velho. Semifinais aí. Você vende, só perde ou empata quando ele não tá em campo agora. Agora vai ser o meu lema, velho. Viva! 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 Eu sou o Pedro Souza e dou-vos as boas-vindas a mais uma emocionante partida de futebol. Comigo para analisar o jogo que tenho, nem mais nem menos, que o grande especialista Luís Freitas Leobo. Olá Pedro, os meus temperamentos também são todos os espectadores. Confesso, está vencioso para esse grande jogo. Um confronto entre gigantes. Luís, é frequente que jogos entre equipas tão grandes resultem em desilusões. Mas há hoje grande entusiasmo e emoção. Luís, o que achas que vamos ter aqui hoje? Eu aposto aqui no grande jogo, Pedro. Porque são duas equipas que sabem defender e atacar com grande qualidade. Começa o jogo e apoio é coisa que não falta às duas equipas. Há uma enorme expectativa. Vamos lá então, mano. Vou descontar a minha raiva na Inter então, velho. Nossa, golaço, mano. Aitana, mano. Boa. E está lá. Uh. A zero. Golaço. Golaço mesmo, hein. Boa cruzamento do Pepe. Está lá, velho. Uh. A zero em cima da Inter. Olha só. Boa, daqui, moço. Isso aí, mano. Ah, velho, o cara... Pô, eu não entendo essa marcação, cara. O cara está do meu lado, tipo. Ele não tem mais velocidade que eu. Hum, não dá pra entender essas coisas, cara. Se tem uma velocidade de 99, como é que ele me alcança, velho? Isso eu queria entender. Entendeu? Ah, os caras me ganham força na velocidade, velho. Que isso? Eu estava correndo reto anteriormente, cara. Ah, filho. Essa marcação da Inter é muito apelona, mano. Na moral. Essa marcação é muito apelona, cara. E vem um por trás, o outro fica parado, velho. Caraca, mano. Na moral. Na moral, Inter. Vai se... Ah! Calma, Samuel. Calma, calma. Calma. Vem pra cima, vem. Trouxão. Chuto. Trouxão. Oh, sai, Caetano. Assim mesmo. Aí, Silva. Não, era pra cortar, velho. Certei X e não... Nossa. Nossa, que isso, velho. Não é verdade que a equipa que ganha não se mexe. A equipa está ganhada, mas a gente tem que marcar ação mais pesada, com certeza ele, velho. Parece que vai haver subjeto de missão. Olha só, velho. Tinha que ficar o tempo inteiro com bola de bola, velho. Não é pra fazer nada. Não é pra fazer nada, cara. Boa, aquele lharela. Ah, por que o boneco parou? Mentiroso, cara. Na moral, velho. Que jogo horrível, mano. Agora a gente tem ganhado. Que partida horrível, mano. Na moral. Poxa. Essa temporada já tá perdida, já, cara. Na moral. Vambora, velho. Pode chegar até ganhar o que resta aí, mas, pô. Na moral, tá muito roubado, cara. Vamos lá, então, o jogo contra o Atalanta, velho. Terceira partida aqui do vídeo. Vambora. Quero terminar essa temporada logo, velho. Por que iria mais jogar essa aqui, não, velho. Partir pra Copa América, porque... Mano, tá chato, velho. Tá chato. A máquina tá pelando muito, velho. Tá pelando muito, cara. Sendo tão ligado, velho. Vou pular aqui. Um jogo tão importante assim, né. Contra um time tão importante, quer dizer. Porque, afinal, eu trouxe os erros da Liga, agora vão ser importantes. Bom, agora tá aqui dando-se também, pra... Em questão de dar assistência, porque eu vou buscar mais vitória agora. Tá mais animado antes de a gente ser eliminado da Champions League, né. Agora, eu só quero que a temporada acabe. Só isso. A gente seja campeão, né. Chaconara. Uh, quase fangalasse, velho. Uma boa. Boa jogada do Pogba. Não sei o que o Pogba... Mais decente do time. Aqui mesmo, hein. Ah, velho. É meio óbvio que eles não acertaram, velho. Tem que ter descido. Uma, finalmente. Pô, sai do meu pé, velho. Pô. Viu, hein. O timezinho desse apelando, então... A gente não vê que tá o time mais forte que eles, né. Forçada. Tá lá, finalmente. Um a zero, só assim, né. O que que foi pra fazer pra fazer? Que o Termi ganhar não vai ter no equilíbrio ali. Sinal que o bagulho tá ruim mesmo, velho. Tá lá. Um a zero e cima da Atalanta aí. De 42 minutos do tempo. Aqui mesmo. Errei, velho. Assim. Não, beleza, então. Boa, isso aí. Não vai. Só vai, filho. Toma, caramba. E aí, tá lá. E aí, tem uma velocidade ali, só assim. Tem uma direção pro gol, assim. É gol, mano. É gol. E tá lá. 2 a 0. Boa, mano. Mais um. A streak, mano. Boa. Vamos ganhar essa liga, mano. Vamos ganhar essa liga. 5 minutos incríveis. 2 gols do Dejarra. E tá lá. 3 a 0. A streak. De novo, velho. De novo, velho. De novo roubada de bola, velho. 4 a 0. 4 gols meus. Boa. Boa. Bem, é mole, filho? 5 a 0. 5 a 0. Bem enfrentado sozinho toda a presa. Está a levar a melhor a cimento. Olha lá, 4 a 0 em cima da Atalanta, pênalti, o cara é violento ali, o jogador nem sequer foi a bola, o guarda-redes vai clicar em um gol, vai lá, vai lá, vai lá, só fazer mano, boa Fogba, vai ter o certinho hein, tá lá, 5 a 0, porra, tá lá mano, acabam com a Atalanta hein, aí é só, boa, 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 terminou, ficou no 5 a 0 mesmo e tá lá, grande resultado, torcei aí pra Inter perder, Inter perdido né, Inter ganhou no Bolan de 3 a 0, é, certamente eles vão buscar o resultado muito, muito mesmo, esse era o jogo contra o Cagliari Cautio agora, 34ª rodada da Ju, não é da Juventus, da Liga Seriatin, vamos lá então, logo depois temos a final contra o Sassuolo, na Copa da Itália, beleza, a gente vai fazer logo nesse vídeo, porque a gente já jogou 3 partidas né, 4 contando com a final e 5 contando com a final, nada certinho, bora lá então velho, partiu, Agliari fora de casa, salvamos, precisamos de uma vitória, necessita, boa, boa Fogba, vai fazer Caetano, boa, bola pra trás da defesa, nossa, não tinha espaço, alguém de direito ele mesmo, forte, nossa, o que tem que dar pra mim velho, doido achando que a bola vai vir pra mim, vou falar atrás, ah, acredito Caetano, golaço, achando que, ah, bate o gol, que situação embaraçosa, ah, tá bom, tá bom, comente pra ouvir tua jogada né, o bola passou por baixo, das pernas, do Caetano velho, olha aí, nada a ver mano, é algo contra, do Fernandinho, segundo que esse minha assistência ali, boa, ah velho, que isso, o jogador rematou bem com o pé direito, mas não chegou para bater o guarda-rede, o defesa corta ao cruzamento, isso, o cara me ajudou a gente, ah, ficou pra fora, e tá aí, 1 a 0, como vou contra, de novo vou contra ajudando a gente, salvando né, olha lá, beleza agora final da copa do rei, setinha vermelha, droguem, mas que droga mesmo, ah, beleza, bom, isso aí, vamo lá então, jogo contra o Sassuolo, antes de finalizar essa copa aqui, vamo ver quem é quem, bom, vamo lá então, isso aí, Kayser, é o capitão hoje, nossa, teme o Frank, não esperava com esse aqui não, hein, melhor estádio, velho, do jogo pra mim, não, é o estádio que tem melhor campo né, pra mim, na verdade, pra mim, melhor estádio do jogo, eu sou o Sassuolo, velho Sejam bem vindos, os comentadores de serviço para hoje são Pedro Sousa e Luís Freitas Lobo, olá Luís Olá Pedro, deixa-me também desejar as boas vindas a todos os espectadores, é um prazer estar aqui Dois grandes rivais que hoje se enfrentam, como tantas vezes aconteceu no passado, muita emoção, os habituais jogos psicológicos, mas é aquilo que os jogadores farão no relevado, que decide o desfecho final Como vês o desenrolar desta encontra Luís? E eu aposto aqui no grande jogo Pedro, porque são duas equipas que sabem defender e atacar com grande qualidade Este é realmente um estádio imponente, um ambiente extraordinário, ninguém fica indiferente É isso aí, vamo lá então, grande final da Copa do Rei, velho Partiu, só vão, hein A Sousa apelou pra gente, né velho Nos últimos jogos lá Pega na pele hoje Ele tá apelando, né Olha aí, olha aí Olha aí, olha só Violentando e tudo É que a marcação dos caras vai tá chato Vamo ver Nossa Viajou, hein O lado bom de ter a marcação da máquina é esse lado aí Vamo ver Às vezes eu sou liso e é difícil de me parar Vamo lá, Pogba, de novo Mesmo canto, mesmo canto, hein Não O goleiro ficou no meio de novo, mano Boa, Pogba, é isso aí, mano Vá lá A 0 goleiro Vá lá Cozelle Uh... Um... Ah, zero goleiro do Pogba Boa Boa Boa, ass... quase kaiser que isso hein mano, muito bom fiquei enrolando ali demais, não consegui fazer nada mano e já estou passando pro gol já não, 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 não isso, boa o guarda-redes controlou a bola e viu que ele ia sair ao lado de costa todos de tempo de compensação boa kaiser, que paz e passa hein tá lá mano, boa kaiser muito obrigado em tua assistência mano e tá lá 2 a 0 tá lá 2 a 0 esse mando faz o ovo a final da copa da itália boa aqui mesmo tinha em forma não estou conseguindo achar a ângulo cara, parece nem várias caras que estão comendo no zoom pô como assim o cara foi expulso o cara foi expulso, parece que está com o time todo ali velho que merda é essa vai ser um volante ainda hum a beira que boa que boa daqui mole ah velho que isso deu mole entrou na área boa vou acabar logo descarrega no corpo não, os caras são fracos como é que os caras vão ganhar no corpo para finalizar toma boa chega o que estamos ganhando no corpo no equilíbrio 99 e os caras vão me ganhar como velho tudo 99 e os caras vão me ganhar como olha isso que eu pergunto velho e tem acontecido muito isso frequentemente né mas beleza 3x0 para finalizar de vez o cara é desse resultado e essa copa também olha acabou campeões, primeiro título aqui com as ventos merecido mano ae boa mano e aí está termina a partida conseguiram mereceram e é um feito notável seguramente que os festejos vão continuar noite fora e talvez por ainda mais tempo este dia esta temporada este título serão para recordar durante muitos anos dominaram por inteira competição e vencem-na com todo mérito sem contestação alguma vamos lá vamos lá vamos lá mas vamos lá e aí é isso aí copa de italia vencemos aí Merecido, mano 3x0 Outro Sassuolo Mais um título pro currículo, mano Isso aí Esse tá aí, todos os jogos concluídos Da Copa de Itália 3x0 Diviante campeão Premiação foi o Guarim, melhor jogador Auricard foi o Artilheiro E o Verde Em assistência, beleza Bem que eu joguei bem, só esse último jogo também, né Porque no outro jogo eu joguei nada, velho Bom, essa era pra aí que acabou de terminar De novo o Liverpool O Liverpool ganhou, velho Isso aí é louco, hein Ok, então, mano Bom, galera, então é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o seu like E o seu favorito, mano Isso ajuda bastante na divulgação Gostando pra caramba do feed aí Dos últimos vídeos no canal, mano Principalmente do de Rumo Estrelato Tô tendo muito like Muita visualização É, e galera comentando aí, né Então, muito obrigado mesmo Pela interação de vocês E pelo apoio também, beleza Ah, muita galera me pede pra mostrar Aqui, né Quantos de gols eu tenho E títulos individuais É... Bom, tá aí Tem 500 gols Com times, né Não 490 gols, quer dizer Em 500 jogos Por clubes É... E é isso Várias estatísticas aqui, mano Eu postei um vídeo lá no grupo Do Facebook, né Com essas estatísticas, mano É... Que quiser ver Só entrar lá Vou deixar aqui na descrição O grupo do Facebook Se você quiser entrar Lá tem um vídeo completo Lá das estatísticas, né Pelo menos na temporada passada Tipo, mostrando esse negócio De cartão É... Número de falta Média de chute pro gol Entendeu Assiste lá Que tá bem da hora É... Mostrei De todos os clubes Assim Certinho É... A parte que eu tinha cortado Do vídeo, né Do episódio 100 Porque tinha ficado muito longo Aí eu cortei essa parte E joguei lá no grupo Pra galera ver Mas eu também Estou ficando por aqui É... Valeu, falou Até a próxima Vou mostrar aqui pra vocês também Títulos por clube Seriatim Tenho pela Inter A primeira liga Eu tenho pelo Chelsea A liga de panela Eu tenho ali Por Barcelona E pelo Atlético de Madrid E outra vez Fui vice-campeão Na temporada passada A liga Tenho pelo Olli Marcelli E ele divise Pelo PSV Copa da Itália Tenho que ir com a Juventus Agora Acabei de ganhar E com a Inter Em 2020 e 2021 A FA Cup Ele tem um Com o Chelsea Mas é vice Não é título, né Tá faltando esse título Pra mim ainda, véi Copa do Rei Ganhei três vezes Duas vezes com o Atlético de Madrid Uma vez com o Barcelona A Copa Française, né No caso da Copa da França Ganhei com o Olli Marcelli Nedele Lundesby Que é a Copa da Holanda Ganhei com o PSV E UF Europa League Com o PSV também E a Champions League Cinco vezes aí Olli Marcelli Chelsea Barcelona Não Quatro vezes na verdade, né Barcelona não foi vice-campeão ali, véi E com a Inter Eu fui campeão E com o Atlético de Madrid também Quatro clubes diferentes aí Deixa eu ver Círculos individuais Querem ver também, ó Melhor jogador do mundo Duas vezes Ah, até aí eu mostro pra vocês Senão eu vou ficar muito enrolando aqui, né Mas isso é isso Valeu, falou E até a próxima, galera Fui Até mais I can feel my face when I'm with you I can feel my face when I'm with you E aí E aí E aí